Não foi sorte, não foi sorte não, meus feet tá na função Meto bala, não mexe com os caras, se não é papo de caixão Bem melhor agora, mãe escolhe o que tu quer pra senhora Voltar a dizer que foi sorte, mas só eu sei da minha luta e da... Fala aí seus variados, já faz sinal da game, vem rolar, brrr, reala pela morte Clique se vai compartilhar, quanto mais gente, mais like, mais longe vai Trago mais um som do canal Turma do Bairro, com a música bem melhor agora Com o Thug, fit de vulgo, picar, produzir por 7-7-I, em 3 e 2 e 1 Corrente brilhando, relógio estralando, copo cheio E nós armado até os dentes, trazendo a rei consciente, let's get it É o Thug? É o Thug, yeah 7 Scully on the track Primeiramente agradecer a Deus, por eu chegar aonde eu cheguei Com a ser negro e só fora da lei, meu pátio no morro eu abandonei Os olhos gordos da vida eu sei gay, quando o Moro nasce eu já pichei Minha mãe me ensinou certinho, eu nunca matei e nunca roubei Atrás do dinheiro e do progresso, e se tu fazer certinho, o sucesso é certo Tem cinco puta na minha base, elas querem foder, tão chapada de corona, então toma MD Porque tu se esconde, eu tô te vendo de longe Vê a postura do hobby, tu vê a tropa e sobe Repetir buceta, isso eu tenho fome, então por isso eu não desperdiço Meu flow toca no teu fone, e na tua prima eu sou vício É que eu tô bem melhor agora, vou bater de frente pra tu ver Melhor eu tô sem tempo a perder, dando fogo, dando escana, eu tô na VT Minha Shower usa Pandora, e eu tô passando na TV É que eu inventei minha moda, e não tô nem aí pra você Whisky, whisky, money, money, cash, cash, love, love, love Passando a milhão na Porsche, minha gata de revolta O carro é comigo, então tu resolve, a turma do bairro, a mena tá forte Isso nunca foi um sonho, e também não foi sorte Não foi sorte não, meus feet tá na função Meto bala, não mexe com os caras, se não é papo de caixão Bem melhor agora, mãe, escolhe o que tu quer pra senhora Otares dizem que foi sorte, mas só eu sei da minha luta e da minha história Minha nova é pra cima, pra cima com tudo Foca no talento, mano, e no estudo Foda-se as críticas desses otários, faz o jogo virar Depois das aulas e cursos, vamos pra cima Que hoje é dia, hoje o raro do pecado Que você escuta todo dia Às vezes eu paro e penso, meu Deus, o que eu tô fazendo Minha mente passa um filme querendo me assombrar Será que o que eu faço está valendo a pena Pra ter seguida Mesmo com essa confusão na minha mente, eu dou minha vida Eu dou minha vida porque eu não tenho nada ao redor Eu dou minha vida porque eu tô procurando uma melhor Talvez eu não encontre agora Mãe, por favor, não chora Seu filho está lutando pra senhora, conta notas Minha nova é pra cima, pra cima com tudo Foca no talento, mano, e no estudo Foda-se as críticas desses otários, faz o jogo virar Depois das aulas e cursos, vamos pra cima Que hoje é dia Flow de um raro do pecado Que você escuta todo dia E está aí mais um som no canal dos moleque e turma do bairro Bem melhor agora, com Thug e Fogo PK Aí mais um som de qualidade, mais um beat, mais um fit A rítmica, lírica, flow, insana qualidade E a intercalação de vozes, mais um sucesso É só ir no canal variado e no canal turma do bairro Gostou? Clica, se inscreve, compartilha Quanto mais gente, mais like, mais um rebarque E todos com Deus, let's check